E aí galera, tô aqui na BGS pra mostrar pra vocês o stand da PEN em primeira mão Isso aqui vai ter um Juke falando, tem alguém gritando ali E vocês podem ver que ao meu redor tem uma réplica da GH, essa aqui é a nossa sala do PEN Responde E aqui é a sala de treino, que tem o RARDS ali, não sei se vocês estão vendo Mas essa aqui é a sala de treino que a gente treina E também tem, ó, calma aí, calma aí Paguinho E aqui tem a nossa loja que eu recomendo vocês virem aqui e comprar com essa galera Que você vai ser bem recebido Pai olhando aí, velho, calma Tchau 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 domingueira aqui, ficamos quarta, quinta, sexta, domingo, todos os dias aqui na BGS fazendo a cobertura pra vocês, interagindo com os fãs, aí tá a galerinha aqui do Rainbow Six, o Teio, o Picoca, tudo sendo desmontado já, eu não sei que eu tô virando isso daqui, é 360 saturnas, mas é mania, tá ligado, não fico acostumado com essa câmera, mas é isso aí, todo mundo indo embora já, os estandes sendo desmontados, aqueles assinaturas da PEN, lojinha aqui indo embora também, então é isso aí galera, muito obrigado quem compareceu aqui, tirar uma foto com a gente, dar uma moral, obrigado pelo carinho de vocês, que são foda, e é isso aí velho, até a próxima, valeu, tchau, fui! No 3 GOLPEI! No 3 GOLPEI!